Eder chegou ao Instituto de Identificação da Polícia Civil sozinho. Hoje, foi de ir fazer exames para tentar provar que ele não é criminoso. Exames de escrita, né? Fazer assinatura, pegaram as minhas digitais, tiraram fotos para comparar com o verdadeiro infrator. Então, tudo que possa me identificar para colaborar nesse processo, né? E os policiais e investigadores liberaram um laudo, foi feito. O analista financeiro foi preso quando chegava em casa no dia 30 de janeiro. Eder estava acompanhado da mulher e da filha de 6 anos. Contra ele, haviam mandado de prisão por causa do roubo de um carro. Só depois que a família conseguiu um advogado, é que eles descobriram que, na verdade, os documentos do Eder tinham sido clonados. Depois de alguns dias preso, Eder ganhou a liberdade provisória. Mesmo depois de sair do presídio, o Eder não consegue ter uma vida normal. Para provar que ele não é o criminoso, ele precisa ir em vários lugares. Como, por exemplo, aqui no Instituto de Identificação. Como vai ser daqui para frente, nem ele mesmo sabe disso. Hoje mesmo, estou aqui de manhã, no horário de trabalho. Ainda bem que a empresa tem sido muito compreensível comigo, mas vida normal é impossível. Sem falar que convive com o medo de ser preso novamente. Eu estou usufruindo uma liberdade provisória, de um liminar que o juiz deu, do alvará de soltura. Então, a qualquer momento, nessa liminar, esse alvará pode cair. Estou fazendo a minha parte, é comparecer aos exames, estou fazendo tudo o que eu preciso fazer para comprovar a minha inocência. Mas a justiça, a gente não tem uma noção real do que acontece, do que se passa. Então, fica essa atenção até pelo trauma que eu vivi há semanas atrás. Essa papiloscopista explica que os exames feitos pelo Eder vão ajudar a comprovar que ele não é criminoso. Hoje foi feita uma confirmação de identidade. Essa confirmação de identidade é feita a partir das impressões digitais do Eder. Elas são comparadas com o nosso banco de impressões digitais aqui do Instituto da Polícia Civil. Esse banco é construído a partir das impressões digitais coletadas no momento da confecção do RG do cidadão. Só que outros exames ainda serão necessários para provar a inocência do analista financeiro. Nós faremos um exame de comparação facial, chamado de exame prosopográfico, onde através das imagens do falsário e do Eder, nós vamos chegar à conclusão que não se trata da mesma pessoa.